Música Duas partidas no Catarinense em Itajaí e Joinville fecharam a oitava rodada. Marcílio Dias e Brusque desperdiçaram muitas chances no estádio Doutor Ercílio Luz. As melhores oportunidades foram do marinheiro. Primeiro com o volante Elias Teles e depois com o atacante Daniel Dias que perdeu um gol incrível. Placar zerado em Itajaí. O jogo entre Joinville e Chapecoense foi bem movimentado. Logo no primeiro tempo Giovanni Pavani do Verdão levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um a mais o Jack voltou do intervalo com tudo e balançou a rede com o Lucas Douglas. Mas o auxiliar marcou o impedimento. Só que menos de 10 minutos depois o tricolor fez o gol de novo e dessa vez valeu André Balmer. Aos 42 minutos do segundo tempo Neto deixou tudo igual. Final Joinville 1, Chapecoense também 1. Chapecoense enfrenta o Marcílio Dias amanhã em Itajaí. É a semana de Copa do Brasil com nossos representantes entrando em campo. Por isso jogos do Catarinense só no fim de semana, sábado e domingo. Vamos dar uma olhada na classificação? Não mudou muita coisa lá em cima. O Ercílio Luz permanece. 17 pontos, Chapecoense 15, Brusco 14, Javaí 13, Figueirense Criciúma 11, concorda 10, Joinville 9. Marcílio Dias e Barra com 8. O Camboriú também tem 8. E o Atlético Catarinense de São José tem 1. Faltam 3 rodadas. Superliga de vôlei masculina. A Pan fez o que se esperava diante de um adversário com a pior campanha da competição. Venceu-se, consolidou no G8 e encaminhou a classificação para os playoffs. Diante de aproximadamente 1.900 torcedores, o time confirmou seu favoritismo e bateu o Lanterna Cearense por 3 a 0. 25-18, 30-28, 25-20 foram as parciais. Renan Bonora e Jamelão foram os maiores pontuadores. 13 pontos cada um. E o Líbero e capitão Thiago Brandly recebeu o troféu Viva Vôlei. A Pan se manteve em oitavo lugar da classificação com 28 pontos. Mas abriu 5 de vantagem para o Araguari de Minas, que é o nono. Com isso, fica bem mais tranquilo para garantir a classificação para os playoffs. Restam 4 jogos para o time bluberalense. 3 fora de casa e 1 ainda no Galegão. Na ordem, no próximo sábado, a equipe joga contra o Minas, lá em Minas Gerais. Dia 11, em São José dos Campos. Dia 18, a Pan recebe Campinas. E dia 25 de março, fecha sua participação jogando em Brasília. Dia 22, em São José dos Campos. Até a próxima.